olá simmers bem-vindos ao meu canal vou fazer o tour do mini mercado que abriu na esquina eu adorei este mini mercado é assim pequenininho mas muito fofo e eu acho que tem tudo o que a gente precisa diariamente então vamos lá ver e para informar também que os gêmeos não querem nascer então decidi fazer dilatação para ver se eles saem de uma vez chamei o Samuel Uncle Sam como as gêmeas chamam para vir nos ajudar com as compras então eu vou fazer o tour enquanto eu vou fazer o tour ele vai ficar aqui cuidando das gêmeas não é porque essas meninas estão muito assanhadas eu vou precisar de alguém que cuide delas enquanto eu vou entrar para mostrar para vocês o que tem lá dentro então venham comigo aqui é a entrada e adivinhem quem começou a trabalhar minha irmã Letícia é muito bom e não ocupar esses adolescentes a entrada é esta eu achei muito fofa tem algumas revistas alguns presentinhos algumas plantas eu acho que a maioria dos supermercados tem assim essas coisinhas pequenininhas não é muito fofo e aqui neste lado tem as frutas e os vegetais os legumes eu tive que inventar porque o jogo não nos dá quase nada então do pouco que eles nos deram deu para fazer esta área de legumes e frutas esta é a mãe do Harrison como ela tem uma fazenda então ela vai abastecer o mercado com as frutas e os legumes e aí e aí e aí Agora vamos para a minha área favorita Já estou com saudades do bebê Não vejo a hora de fazer uma festinha e beber Então aqui vocês vão encontrar champanhe, cervejas, vinho, todo tipo de bebida Eu gostei muito desta área, vocês não imaginam E também tem água, não é? Claro, a água é a bebida mais importante Agora vamos para esta área Esta é a área dos frescos Então tudo que tem que estar conservado, não é? Tem que estar aqui nesta área Como a carne, o peixe, as bebidas, os gelados Imagina tudo que tem que estar fresco, não é? Fica aqui E já está aí a mãe do Cédric A procura de carne para logo Agora esta área é a padaria Bakery A confeitaria Aqui eles fazem pães quentinhos Vendem bolos E chocolates E outras coisas, não é? Eu acho que esta é a minha vizinha Como ela é nova na cidade Eu não tenho a certeza Então deixa eu dar um oi para ela Um minuto e volto já Olá, Clare Williams Olá, Clare Williams Olá, bom ver você Bem, a gente está fazendo tudo bem Obrigado Eu só queria dizer oi Agora vamos para esta área Aqui nesta área nós vamos encontrar produtos para bebês e para adultos Tem perfumes, verniz, tem plantas, tem cremes, tem produtos de limpeza, tem toalhas, etc Imagina tudo o que você precisa, não é? Para você cheirar bem e para a tua casa cheirar bem também Para a tua casa estar sempre limpinha e cheirosa E chegou o final do tour Estamos aqui nesta área do caixa Eu adorei que pode se dar dinheiro Eu acho que está muito original Eu espero que vocês gostarão do tour, do mini mercado É mesmo o mini, mas eu acho que está tudo bem dividido Da forma que eu fiz Deu para colocar a maioria das coisas que a gente precisa diariamente ou semanalmente É mesmo uma loja de conveniências Aqui na parte de cima Eu simplesmente coloquei mezanino Para dar aquela estrutura um pouquinho industrial E é isso De noite eu acho que fica muito legal Porque eu coloquei estas iluminárias Que eu nunca tinha notado Que ela muda assim de cor Ou de imagem E eu acho que ficou perfeito na vitrine Estas iluminárias Porque dá assim Dá aquele look Não é como se fosse mesmo um mini mercado Eu nunca tinha visto essas lâmpadas Não, essas iluminárias Nunca tinha prestado atenção Assim, elas ficam como se fossem invisíveis Não sei se vocês estão a conseguir notar E eu acho que ficou perfeito Nestas tendas de acampamento Ela deu luz suficiente Olhem para isso Eu sinceramente não sabia que essas iluminárias fazem isso Eu achei muito original Adorei Por isso que eu coloquei várias iluminárias aqui à frente Vê, elas mudam de imagem E ela deu luz, não é? Para estas tendas De noite Eu acho que ficou muito perfeito Eu acho que ficou original O que vocês acharam? Agora eu vou mostrar a planta baixa Para quem quiser construir na vossa cidade Fiquem à vontade A planta é muito simples Praticamente Não fiz muitos bugs da grávida Acho que fiz alguns Acho que fiz alguns Nas tendas, não é? De acampamento E dentro do mini mercado Eu não tenho a certeza Se fiz boobies Mas eu acho que fiz Na parte da bebida Eu fiz boobies Só para organizar melhor os produtos O resto da planta é muito simples E dentro do mini mercado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto